Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Você já se perguntou como montar uma mídia removível, qualquer um, né? Sendo um cartão, aqueles micro SD, um pendrive, um HD externo, enfim, tá? Qualquer tipo de mídia removível, na unha, manualmente, abrindo o terminal e montando. Hoje eu vou te ensinar a fazer isso. E também de quebra a gente vai aprender sobre dois diretórios, que é o barra MNT e o barra mídia, tá? Então já abre o terminal aí pra adoçar a vida que a gente vai precisar. Então, olha só, de acordo com a FHS, né? Que é a File System Hierarchy Standard, tá? A gente tem dois diretórios aqui, que é o barra MNT e o barra mídia. A gente precisa aprender primeiro sobre eles pra depois mostrar o tutorial aqui pra vocês, né? De como fazer essa montagem, tá? O primeiro cara aqui, que é o barra MNT, ele basicamente, ele é pra... Os dois servem pra mesma finalidade, né? E quase iguais, tá? O barra MNT é pra montar arquivos temporários, né? Por exemplo, um pendrive temporário manualmente. Então, algo que seja manual e temporário. Então, o melhor local pra isso seria o barra MNT, né? Então, por exemplo, meu pendrive, a gente sabe que ele vai ser algo temporário. Eu vou montar, vou montar manual e temporário. E o melhor diretório seria o barra MNT, tá? O barra MNT, ele também serve pra montar dispositivos ou mídias removíveis. Então, o pendrive, o melhor local seria no barra MNT. Só que é para a montagem, o ponto de montagem do sistema, tá? Então, ou seja, tudo que tiver lá em ETC, FS, TAB, né? Que vai ser montado pelo sistema, pelo próprio sistema automaticamente. Você não vai ver ele montar. Ele vai simplesmente na hora de estar iniciando ali, inicializando ali o sistema. E quando ele vai iniciar esses dispositivos aqui, tá? Que tá presente lá em ETC, FS, TAB. A gente pode criar um diretório aqui dentro do barra MNT, né? Fazer a chamada aqui no FS, TAB. Por exemplo, do meu pendrive, vou botar aqui. E o melhor local pra isso seria o barra MNT, tá? Ou seja, pontos de montagem do sistema, né? Mídias removíveis, enfim. Seria o melhor local no barra MNT, tá? Manualmente e temporário seria em barra MNT. Eu vou usar o barra MNT porque eu sempre utilizo o barra MNT. Porque eu prefiro montar essas mídias removíveis sozinho, tá? Ou seja, eu quero montar, eu não quero que o sistema monte. Eu prefiro montar dessa forma. Uma coisa que eu queria passar aqui também, é que como eu uso muito o I3WM, né? E mesmo se eu estiver usando outro sistema, não tem ícones aqui pra clicar, tá? Então não tem um ícone pra clicar aqui no pendrive bonitinho pra ele inicializar. Então por isso que eu uso sempre dessa maneira. O primeiro comando que precisamos aprender aqui é o LSBLK, tá? Esse cara vai mostrar todos os dispositivos presentes aí no seu sistema, que foram reconhecidos. Eu tenho aqui em cima o meu HD, né? O SDA aqui com algumas partições. A raiz, o home e o swap, tá? E logo aqui embaixo eu tenho o meu pendrive. Então SDB, o nome dele tá como SDB. Ele pode mudar, pode ser SDC e por aí vai, tá? Ele pode ir alternando, né? E aqui do lado o size. Então a gente sempre precisa ter... Olhar sempre isso aqui, tá? Então se eu tiver tipo 3 pendrives ali com tamanhos diferentes, eu posso dar uma olhada. Ah, esse aqui é o SDB que eu preciso, mas será que é mesmo? Vamos ver o tamanho, 7.2 GB. Então é esse dispositivo que eu preciso, tá? É bom você sempre fazer essa vinculação. Você precisa também logar como root aqui pra fazer... Pra montar, né? Montar o arquivo aqui, o dispositivo removível. Olha só. O que eu sempre faço? Eu sempre queria um diretório, tá? Lá em barra mnt, como é manual e temporário, eu crio aqui, barra mnt. Pode ser pendrive, tá? Traço o tamanho do dispositivo. Então 7.2 GB, tá? Então pendrive, eu posso botar o nome aqui. Por exemplo, pendrive... Deixa eu ver aqui o pendrive. Ele é, sei lá, da Kingston. Tá? Kingston. Traço 7.2 GB. A gente pode criar um diretório assim. Ok? É pra onde vai ser o ponto de montagem dele. Vai ficar todos os arquivos aqui dentro, tá? E depois, em seguida, eu uso o comando mounts, tá? Que ele vai montar ali esse dispositivo. Qual é o dispositivo? SDB. E onde ele tá presente? Em barra dev, que é devices, tá? Então mounts. Eu uso sempre o T de type, tá? E auto. Isso aqui não precisa mais ser usado. Mas eu uso sempre nesse formato aqui, porque eu me acostumei a um formato mais antigo, né? Então se fosse ele tivesse ali com o XT4, eu botaria aqui. Se ele tivesse em VFET, por aí vai, tá? Eu sempre uso auto pra ele auto-identificar. É o jeito que eu aprendi, né? Muito tempo atrás. Então, agora sim, o device, que é o barra dev, SDB, né? Então barra dev, SDB. E eu quero montar aonde? Lá naquele ponto de montagem, que é o barra MNT pendrive Kingston, tá? Então barra MNT pendrive traço Kingston traço 7.2GB, tá? Enter. Ele vai fazer a montagem e montou. Então o pendrive já tá montado. Se eu rodar agora o LSB ali cá de volta, a gente vai ver que o SDB, né? Que é o meu pendrive, 7.2GB, está montado em, né? Mount Pints em barra MNT pendrive Kingston 7.2GB. Então ele já tá montado e tudo que eu fizer agora, tá? Só que uma coisa aqui. Precisa sempre estar como root, tá? Infelizmente é isso aí, cara. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então tudo como root aqui e é isso que a gente gosta. Tem que ter esse poder mesmo, tá? Então eu vou entrar aqui em downloads, por exemplo. Vou pegar aqui, ó, o papo livre. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, ó. Vou pegar o SNUT aqui, ó. CP-V, tá? De verbose. Vou copiar esse arquivo, o SNUT. .mz, deixa eu ver se tem alguma coisa. Só tem esses arquivos aqui. Desk eu vou pegar, tá? Vou copiar lá pra barra MNT. Vou resize aqui. Vou copiar pra barra MNT. MNT, pendrive, Kingston, 7.2GB. Beleza. Ele já copiou esse arquivo, né? Pra barra MNT, Kingston, tá? Agora se eu entrar lá dentro, MNT, pendrive, traço Kingston, ILS. Olha só. Eu tenho meus arquivos aqui, tá? Pum. É assim que faz a manipulação. Tudo via terminal. Você precisa copiar, fazer algo do tipo, você faz com CP, né? Ou move com MV e tal, tá? Eu posso também, tá? Eu já tô aqui dentro. Eu posso simplesmente dar um CP daqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou dar um CP-R pra copiar o Free Slack aqui, ó. Tá? O ponto aqui. Porque eu tô dizendo, ó. Aqui dentro, tá? Ele vai fazer a cópia aqui do arquivo. Vai demorar um pouquinho porque tem isso lá dentro, né? Aí demora mesmo. Fechou? Deixa eu cancelar aqui. Não demora demais, tá? E ele faz a cópia aqui e assim a gente vai fazendo a manipulação. Então eu poderia, por exemplo, criar uma pasta aqui, músicas, né? Tá? E aqui dentro, eu jogar minhas músicas preferidas, né? No pendrive. Deixa eu botar pra cá. CP, homes, like, jaff, downloads. Vou copiar qualquer coisa, ponto MP3, pra cá, né? Ele vai fazer a cópia aí, tá? Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Ok. Ó. Ele copiou dois aqui porque os arquivos são grandes, né? Mas aí a gente pode ir brincando aqui e ir fazendo o que a gente quiser. Formatar, Jefferson. MKFS, eu não vou falar nesse vídeo, mas eu poderia dar um RM aqui, né? RM-R, qualquer coisa, tá? Ele iria remover todos os arquivos aí de dentro, né? Ó. Tô com o pendrive limpo aqui, tá? Ok. Vamos agora dar uma olhada em outra coisa aqui. Jeff, eu quero desmontar o pendrive, né? O que que eu faço? É bom sempre desmontar antes de tirar ele fora, desplugar, né? Então, olha só. A gente sabe que ele tá montado em barra MNT pendrive Kingston, tá? Então, ao invés de usar o mount, é só fazer uma pequena coisa aqui. Usar o U na frente, tá? De um mount, ou seja, desmontar, tá? Então, um mount menos, ou traço, R maiúsculo F, ou seja, recursive, né? O R aqui maiúsculo é de recursive ou recursive. Diretório, subdiretório, enfim, ele vai usando ali a recursividade. E o F aqui é de force, de forçar, tá? Então, desmontar recursivamente e forçando, barra MNT pendrive, traço Kingston, pá, 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 tá? Opa, ele tá ocupado porque eu estou aqui dentro. Agora sim, tá? Não pode estar lá dentro do diretório ou aberto, por exemplo, com tunar lá, algo do tipo. Não pode, tá? LS, BLK. E agora sim, ele foi desmontado e você pode desplugar da sua máquina, tá? Então, basicamente, eu uso dessa forma aí, né? Então, mais uma vez, o barra MNT é pra arquivos temporários. Então, em pendrive aí, que seja temporário e seja manual, barra MNT. Se for pelo sistema ponte de montagem, né? A gente vai lá em barra midi. A gente vai lá adicionar em fstab, que é pro próprio sistema montar esse dispositivo. E a gente cria um diretório lá, em barra midi, né? Pode ser com pendrive, tal, tal, qualquer nome aqui. E a gente faz ponte de montagem aqui dentro, em barra midi, tá? Então, perfeito pra mídias removíveis também. Desde que seja montado pelo próprio sistema automaticamente, tá? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá um like. Não esqueça dos meus cursos, slackjef.co.br. Tá com promoção de 50 conto por 40 conto, o pacotão de todos os cursos. É só essa semana pra você aproveitar, tá? Dá uma olhada lá, slackjef.co.br. Obrigado e até a próxima. Fui! Agora eu vou embora tomar uma aguinha porque é domingo. Fui!